Esse painel foi construído pela primeira turma de 2010 de edificações e nós da turma de 2022 que estamos formando agora ficamos responsáveis pela sua restauração. A primeira etapa de tudo foi a gente tirar o destroço que estava aqui. Aqui do outro lado do painel. Após a gente retirar os destroços, a gente limpou com a maquininha. Máquina de impressão de água, né? Por que que precisou dessa máquina? Porque tinha muita sujeira e tinha loda aqui em cima por causa da chuva, aí a gente teve que tirar isso. Aí a gente fez o cálculo pra tampar os buracos que tinham aqui. Fez o cálculo da argamassa pra tampar. Após isso, a gente passou o selador na parede pra que quando a gente pintar a gente tivesse mais aderência. Aí a gente pintou os bancos, a gente determinou onde que a gente ia pintar o chão e passamos a primeira mão de tinta no painel. Aí na nossa última etapa é novamente terminar os detalhes do painel, pintar novamente o chão. E é isso. E foi muito importante essa parte da pintura, tanto do chão, dos bancos, da parede, porque na aula de tecnologia da parte de pinturas, a gente aprendeu um pouco da teoria, assim. Só que não dá pra entender muito bem. A parte prática é que você consegue focar o conteúdo e entender exatamente como funciona. Você vem aqui, tem que alinhar a parede, passar o selador, ler toda a parte do processo de pintura, ler o rótulo da tinta, a parte de iluição, como preparar a tinta pra pintar, a limpeza dos bancos, do chão, da parede. Isso foi muito importante porque é só na prática que você aprende. Então aqui foi uma experiência muito, muito boa, assim, digo, profissionalmente e pessoalmente, assim, porque foi muito divertido e muito legal fazer parte disso. Ainda tá em andamento. Tá, vou fazer outro. Calma aí, fecha aí de novo. Eu vou editar, cortar, pode ficar. Senhor, eu não sei falar pra vídeo. Fala pra mim aqui, ó.